Oi meninas! Olha onde a gente está hoje! No banheiro! Não liguei pra esse bicho real! Magnífico! Porque essa roupa é roupa de faxina mesmo! Não vou ficar aqui toda pireguitada pra fazer um vídeo de faxina! Não tem como né gente! Então, eu venho mostrar pra vocês como eu li com meu banheiro que vocês já me pediram em vários vídeos eu já gravei mas eu não postei porque eu não gostei de como ficou e agora eu vou filmar novamente e dessa vez tenho certeza que vai ficar legal! Então, quem quiser continuar assistindo o vídeo, vem comigo! Então, aqui primeiro eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou utilizar e as coisinhas são uma bacia, eu uso esse colorativo que eu amo muito esse Ajax que é de fresh lemon alguma coisa do tipo assim, sabe? deixa eu colocar aqui que eu gosto muito esse daqui também que é multiuso clássico e depois de ferramentinhas eu gosto dessa esfregãozinho esse outro aqui também e tenho essa escovinha aqui pra liar as foguinhas tenho essa esponjinha que ela tá cortada aqui pra mim saber que essa é pra lavar a pia e essa aqui é pra lavar o restante do banheiro o vaso sanitário e o box e um paninho pra tirar a poeira e depois secar o chão então vamos começar porque senão esse vídeo vai ficar muito grande então vou começar tirando todas essas coisinhas de dentro do banheiro, tá? vou colocar tudo aqui dentro dos textos de roupa aí eu tenho esse outro produtinho aqui que sempre fica dentro do banheiro que eu gosto de lavar o bacio opa eu gosto de lavar o bacio com ela e durante a semana assim esse cheiro também vou botar pro corredor e agora entrem entrem comigo morreram não estão livres vou mostrar pra vocês primeiro o que eu faço eu vou pegar esse detergente e vou jogar nas minhas foguinhas aqui então eu joguei nas foguinhas eu vou deixar agindo enquanto eu vou limpando aqui o balcão tá? então vou virar vocês de lado então agora eu vou tirar todas as coisas dentro do balcão tá? colocar em cima da pia aqui de lavar as mãos tudinho, tudinho eba 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 gente vocês conhecem o seu desastrado igual eu? comenta aqui nos comentários tá? porque porque eu acho que é só eu sozinha eb 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 nem tem poder né? é bom deixar sempre limpinho eu falei que era esponjinha e todas as outras coisas que era quadradinha vou colocar vou colocar um pouquinho desse produtinho do lado do balão eb 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 ex-presso eb 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 então eb 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 õ eb Agora eu limpo essa gaveta aqui onde eu guardo os sabonetes, cotonetes, coisas de bacilho e tudo mais, né gente? Então eu vou tirar, tudo colocar aqui em cima aqui e vamos limpar essa gaveta. Então eu faço da mesma forma como eu mostrei que ela olha pra vocês, né? Tirar o excesso aqui, da mesma forma como eu mostrei pra vocês naquela hora, né? Então não tem segredo. Esse aqui eu só faço uma finalização aqui, vai garantir que tá bem seco isso aqui. É um caboiaco. Terminei ali e agora eu vou limpar o espelho e toda essa parte de fora aqui com esse produto. Agora eu pego essa outra esponjinha aqui que eu falei que eu fiz o corte, que é a que eu lavo. A torneira aqui, que é um demais esfriêmetro, né? Também com a escopinha também, pra lavar bem aqui nessa parte onde tem o canto. E agora eu vou colocar um pouquinho de água na macia, vou colocar um pouquinho desse produto e um pouco desse outro. Fiz uma mistureba. Vou jogar um pouquinho dessa misturinha aqui no chão. Então agora eu venho também com aquela esponjinha que eu falei pra vocês com a quadradinha, tá? Bem, sabe que no meio aqui, entre os dois vidros de box aqui, eu não achei nada que cabe aqui dentro, assim, pra eu poder lavar ali e me dar muita aconia. Porque a única coisa que eu achei foi a esponjinha mesmo, que eu consegui colocar um pouco ali com muito trabalho. Então se vocês souber de alguma coisa assim que é mais fácil pra limpar ali no meio, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Agora eu vou limpar a parte do lixão por cima. Vou tirar tudo daqui, colocar no lixão aí. Agora eu vou secar. Colosar toda essa água aqui. Gente, eu tenho uma toalha assim, a de banho velhinha, que eu uso bastante assim quando eu quero secar alguma coisa. Tipo agora. Muita utilidade, viu? Bom, minhas lindas, deixa eu passar aqui. Fica na minha manhã. Eu vou colocar, agora mais um pouco de água na bacia, já coloquei. Vou colocar esses dois produtos juntos. Agora é botar o joelho no chão. É assim mesmo, dar minhas coisas juntas, porque esse não confunda. E vou espregar todas essas fugas aqui mais embaixo, que é onde suja muito. Agora, meninas, pra finalizar, eu uso essa vassoura, que é uma esponja. Eu passo um pouco desse lixo aqui pra passar em toda a parede de banhinha. E ficou assim. Deixa eu mostrar mais pertinho. Aqui nesse cantinho eu sempre deixo um vasinho de cactos, que eu amo. E embaixo fica papel jencos. Aí aqui fica um sabonetinho de mão, que eu não uso, fica mais de... A nossa curva, que é pertinho. Aí aqui fica o sabonete líquido, um cheirinho. Aqui fica um coraçãozinho, que veio um monte de sabonetinho dentro. E é isso que ficou o cheirinho que deu. Lá fica o shampoozinho, o sabonete e o coisa. E aqui a toalhinha do chão, quando a gente toma banho, a gente coloca aqui pra pisar em cima. E aqui em cima fica a toalhinha da mão. E um cheirinho pra apertar, assim, daquele pomarro, alguma coisa assim, né? Nosso espelho aqui. E aqui fica aquelas coisinhas todas que vocês viram. E a gavetinha aqui. Aqui eu sempre deixo umas toalhinhas, de preferência as brancas. E aqui o meu roupão. Então é isso. Que calor! Toda suada. E eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas, dos produtinhos que eu mostrei pra vocês. De como eu organizo, que vocês queriam muito saber como é que é, né? Então eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão. Quem gostou, clique em gostei aqui embaixo no vídeo. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo pra me ajudar na divulgação do canal. Ok? Um grande beijo e até o próximo vídeo. E agora, eu vou tomar um banho, porque mereço uma faxina também.